E sempre que termina o relacionamento Coração se quebra em dois Uma parte segue sem ressentimento E a outra sofrendo por dois Eu nem tô disfarçando O tanto que essa porra tá doendo Todo mundo sabe quem saiu pra sendo Eu sou a parte que sofre todo dia Que posta indireta, que bebe, que liga e não aceita Que a outra parte já foi preenchida Eu sou a parte que sofre todo dia Que posta indireta, que bebe, que liga e não aceita Que a outra parte já foi preenchida Eu sou a parte que ficou fudida Sempre que termina o relacionamento Coração se quebra em dois Uma parte segue sem ressentimento E a outra sofrendo por dois Eu nem tô disfarçando O tanto que essa porra tá doendo Todo mundo sabe quem saiu perdendo Eu sou a parte que sofre todo dia Que posta indireta, que bebe, que liga e não aceita Que a outra parte já foi preenchida Eu sou a parte que sofre todo dia Que posta indireta, que bebe, que liga e não aceita Que a outra parte já foi preenchida Eu sou a parte que ficou fudida Eu sou a parte que ficou fudida Eu sou a parte que ficou fudida Amanheceu e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, o resto eu tenho que levar Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Vem de baixo, eu vou pra casar com você, ele falou que não aceitava o raqueiro Vem amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer Vem amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer Amanheceu e eu aqui sozinho no bar, saudade da morena Que pena, coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, o resto eu tenho que levar Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Vem de baixo, eu vou pra casar com você, ele falou que não aceitava o raqueiro Vem amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer Amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer Amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer Amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer Oh, vem pelo bahadinha, vale pra gente fazer Amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer Amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente de mais no mundo Pra você se achar na foto Pelo amor de Deus te toca Eu tentei ser seu Já que você não quis Então só dá no job agora Não é só o seu corpo Que tem mel Não é só tua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás, Deus te amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só tua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair De deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer de graça ou pagando Vou te esquecer de graça ou pagando Vou esquecer você Ou de graça ou pagando Eu esqueço você Você é mulher ingrata Eu tô com um padrão de UCDs Musicão Brasil Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus Se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou das do diabo agora Não é só o seu corpo que tem mel Não é só tua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás dos triângulos De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só tua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair De deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vê a relógio Alô André Alô João Bomes João Eto C10 Menino e o Garções Alô Maurício C10 Um abraço de Lulinha E de Lulinha Falando de amor Pra tocar no seu coração Escuta só aí vai Nove horas da noite Hora do enrojamento Legenda pronta Porta editada Isso é uma ameaça Que eu tô fazendo Calma nada Calma é o caramba Assumo essas promessas Que cê faz em cima Da minha cama Eu não curto essa parada Combinou tá combinado Eu não tô gostando Cê tirando meu coração Pra altar Tá achando que é bagunça Só porque me tirou Da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca Só teve a sua Cê me tirou Da rua Tá achando que é bagunça Alô Maurício C10 Alô Maurício C10 Alô Maurício C10 Só porque me tirou Da bagunça Mas pra sua informação Pensei que beijando outra boca A minha ferida ia fechar Pensei que postando indireta Eu ia deixar de te amar Eu até tentei Fazer o meu orgulho Ser mais forte que a saudade Mas falhei E mais uma vez Eu tô fazendo uma de UTI Pra ver se eu curo a saudade Que eu tô De ti Eu tô sofrendo Eu tô E a cerveja é o remédio Pra tentar aliviar a dor Agora eu tô fazendo uma de UTI Pra ver se eu curo a saudade Que eu tô De ti Eu tô sofrendo Eu tô E a cerveja é o remédio Pra tentar aliviar a dor A cerveja é o remédio Pra aliviar todas as dores Que eu estou sentindo Mulher ruim Pensei que beijando Outras bocas A minha ferida ia fechar Pensei que postando indireta Eu ia deixar de te amar Eu até tentei Fazer o meu orgulho Ser mais forte que a saudade Mas falhei Mas falhei E mais uma vez Agora eu tô fazendo uma de UTI Pra ver se eu curo a saudade Que eu tô De ti Eu tô sofrendo Eu tô E a cerveja é o remédio Pra tentar aliviar a dor Eu tô fazendo uma de UTI Pra ver se eu curo a saudade Que eu tô De ti Eu tô sofrendo Eu tô E a cerveja é o remédio Pra tentar aliviar a dor Eu tô Eu tô sofrendo com você Mas eu descobri o remédio Bom no lado É a cerveja e a gasteca Você foi a maior decepção da minha vida E se hoje eu tô nessa vida bandida A culpa é sua que não soube cuidar de mim Sai, ai, ai de uma Sai, ai, ai de outra Tô tirando você da vida Tirando minha roupa Se prepara que eu ativei Meu modo boa louca Hoje eu vou beijar Bota pra fuder Só no tchá, tchá, tchá Só no tchê, tchê, tchê Me pega o celular se você não quer ver Eu putariano e tô só na TV Hoje eu vou beijar Bota pra fuder Só no tchá, tchá, tchá Só no tchê, tchê, tchê Me pega o celular se você não quer ver Eu putariano e tô só na TV Meu compadre Nelinho no peixe Meu compadre Marranada Produções O reino Piauí Estamos juntos e mesurados Só no tchá, tchá, tchá Se não tchê, tchê, tchê É o meu compadre É Brasil Você Foi a maior decepção da minha vida E se hoje eu tô nessa vida bandida A culpa é sua que não soube cuidar de mim E sai ai ai de uma Sai ai ai de outra Tô tirando você da vida Tirando minha roupa Se prepara que eu ativei Meu modo boa louca Hoje eu vou beijar Bota pra fuder Só no tchá, tchá, tchá Só no tchê, tchê, tchê Me pega o celular se você não quer ver Eu putariano e tô na TV Hoje eu vou beijar Bota pra fuder Só no tchá, tchá, tchá Só no tchê, tchê, tchê Me pega o celular se você não quer ver Eu putariano e tô na deprê Tô pedindo linha Falando de amor Mas certo que certo Na madrugada Você chega aqui em casa Deve ser de pirraça Eu sempre falo que não quero Mas toda noite eu te espero Eu sei que você vem O coração diz que é errado Mas a gente teima A gente teima Deixa eu fluir no momento Eu te pego no talento É isso que cê gosta em mim Logo depois vai embora Cê chega e não demora Eita vício ruim Deixa eu fluir no momento Eu te pego no talento É isso que cê gosta em mim Logo depois vai embora Cê chega e não demora Eita vício ruim É o vício ruim Mas eu amo de verdade Ô mulher ruim Na gola seren Vamo lá Mas certo que sereno da madrugada Você chega aqui em casa Deve ser de pirraça Eu sempre falo que não quero Mas toda noite eu te espero Eu sei que você vem O coração diz que é errado Mas a gente teima A gente teima Deixa eu fluir no momento Eu te pego no talento É isso que cê gosta em mim Logo depois vai embora Cê chega e não demora Eita vício ruim Deixa eu fluir no momento Eu te pego no talento É isso que cê gosta em mim Logo depois vai embora Cê chega e não demora Eita vício ruim Eita vício ruim Eita vício ruim Tem nome da Betesporte Eu vou apostar um beijo Que ela vai gostar do gosto do meu beijo Você tem toda a mão Aê Eu aposto mesmo que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí na proteção de tela do seu celular Você usando minha letra aí no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei a cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha geladeira cheia Dormindo em coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito Eu vou ser o nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha geladeira cheia Dormindo em coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto mesmo que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí na proteção de tela do seu celular Você usando minha letra aí no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei a cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha geladeira cheia Dormindo em coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha geladeira cheia Dormindo em coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Oh meu Deus Eu juro que não deu Ficar sem ela e não sentir saudade Oh meu Deus Eu até que tentei Mas deixei de ser eu aqui nessa cidade O boi não cai na faixa de pedestre Cavalo não corre em pista de asfalto Eu já rodei toda a perfumaria Mas eu não encontro o cheiro do mar Bote o CD do caravé Bote o carneiro na brasa Prepara cinco senhas, um cavalo e a boiada Eu tô voltando pra cá Bote o CD do caravé Bote o carneiro na brasa Prepara cinco senhas, um cavalo e a boiada Eu tô voltando pra casa Fala meu parceiro, quer ouvir papo Um abraço aqui no linha, tamo junto Simbora Alô, João do Sul Guedes Alô, João do Sul Guedes Oh meu Deus Eu juro que não deu Ficar sem ela e não sentir saudades Oh meu Deus Eu até que tentei Mas deixei de ser eu aqui nessa cidade O boi não cai na faixa de pedestre Cavalo não corre em pista de asfalto Eu já rodei toda a perfumaria Mas não encontrei o cheiro do mar Bote o CD do caravé Bote o carneiro na brasa Prepara cinco senhas, um cavalo e a boiada Eu tô voltando pra casa Bote o CD do caravé E bote o carneiro na brasa Prepara cinco senhas, um cavalo e a boiada Eu tô voltando pra casa Me viu, fingiu que não viu Foi tão sangue frio Saiu segurando a mão de um cara vazio E o meu primeiro curso Fui partir pra cima dele Mas peraí No meio do caminho A ficha foi caindo Ninguém tirou você de mim Fui eu quem te perdi Só não faz isso na minha frente Não grava minha mente Com outro cara com você Não beija ele na minha frente Que o coração não sente O que os olhos não podem ver Joga minha morada no chão Entrega seu coração Pode beija ele na minha frente Mas não faz isso na minha frente Na minha frente não Me viu, fingiu que não viu Foi tão sangue frio Saiu segurando a mão de um cara vazio E o meu primeiro curso E o meu primeiro curso Foi partir pra cima dele Mas peraí No meio do caminho A ficha foi caindo Ninguém tirou você de mim Fui eu quem te perdi Só não faz isso na minha frente Não grava minha mente Não grava minha mente O outro cara com você Não beija ele na minha frente Que o coração não sente O que os olhos não podem ver Joga minha moral no chão Entrega seu coração Pode beija ele então Mas não faz isso na minha frente Na minha frente não Só não faz isso na minha frente Não grava minha mente O outro cara com você Não beija ele na minha frente Que o coração não sente O que os olhos não podem ver Joga minha moral no chão Entrega seu coração Pode beija ele então Mas não faz isso na minha frente Na minha frente não A semana inteira me senti tão só Coração vazio Sem você aqui Acho que ao menos eu pudesse te encontrar Pra te pedir perdão Pelas coisas que eu fiz Sei que errei Mas foi coisa de momento Não deixo que isso acabe Com os nossos sentimentos Me dá uma chance E não vai mais acontecer Só que faça esse pedido Porque eu não vivo sem você Por mais que eu tente Não dá pra esquecer Você feriu, você brincou Com meus sentimentos Não tem chance Não dá pra voltar atrás Aguento as consequências Não me quero mais E me perdoa Na, 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 na Me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Na, 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 na Me perdoa Não vivo sem você Alô, Gustavo E alô, menção Viníci Lucas e sal Um abraço E aí Sei que errei Mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe Com os nossos sentimentos Me dá uma chance E não vai mais acontecer Só que faça esse pedido Porque eu não vivo sem você Me perdoa Na, 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 na Me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Na, 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 na Me perdoa Não vivo sem você Por mais que eu tente Não dá pra esquecer Você feriu, você brincou Com meus sentimentos Não tem chance Não dá pra voltar atrás Aguenta as consequências Não te quero mais E me perdoa Na, 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 na Me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Na, 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 na Me perdoa Não vivo sem você Um abraço a Juninho Cedeis Um moral de floresta Lá no Pernambuco Um abraço a toda turma Lá de Petrolândia Falei da uísca Estourado Quero explicar meu desejo Mas é que toda vez que eu te vejo Eu fico sem ter assunto Só dá pra pensar No teu beijo Mas eu tô aqui pra te falar Só não pode se assustar Não sei se você já sabe Mas não vou segurar Eu quero isso Que é só você Sempre Não tem mais ninguém Só você Sempre, sempre, sempre Que só vai ser você Sempre Não tem mais ninguém Só você Pra sempre, sempre, sempre Quero explicar meu desejo Mas é que toda vez que eu te vejo Eu fico sem ter assunto Só dá pra pensar No teu beijo Mas eu tô aqui pra te falar Só não pode se assustar Não sei se você já sabe Mas não vou segurar Que é só você Que é só você Sempre Não tem mais ninguém Só você Pra sempre, sempre, sempre Que só vai ser você Sempre Não tem mais ninguém Só você Pra sempre, sempre, sempre Essa é apaixonada demais E que lulinha Felícula escura Célula no bus Na tela número privado Toque no silêncio Eu Eu Nem tô com ciúmes Mas que tem amor Errado Tem E Não é Comigo Tô achando Que tem Outra Alguém Será que tem Outra Alguém? Se você tem Outra pessoa Abra o jogo aí Pra mim A gente acaba de boa Sigo a minha vida Não precisa me trair Se você tem Outra pessoa Abra o jogo aí Pra mim A gente acaba de boa Sigo a minha vida Não precisa me trair Fala logo eu vou descobrir Tem Película escura Célula no bolso Na tela número privado Toque no silencioso Eu Não tô com ciúmes Mas que tem Amor Errado Tem E Não é Comigo Tô achando Que tem Outra Alguém Acho que tem Será que tem Lulinho? Será que tem Meu filho? Se você tem Outra pessoa Abra o jogo aí Pra mim A gente acaba de boa Sigo a minha vida Não precisa me trair Se você tem Outra pessoa Abra o jogo aí Pra mim A gente acaba de boa Sigo a minha vida Não precisa me trair Fala logo eu vou descobrir Se eu não voltar pra casa eu não posso viver A gente acaba de boa Sigo a minha vida Não precisa me trair Fala logo eu vou descobrir Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Alvo é marido Aqui tô sozinho na desilusão E a besteira que eu fiz foi deixar você E ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divanai 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 Agamendo Quintarinho mais apaixonado do Brasil Arrocha bandeirinha Arrocha meu filho E errar é humano Fui eu que Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Divanai Mas eu tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Divanai Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divanai 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 Agamendo Divanai 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 E a besteira que eu fiz foi deixar você E ao meu lado só resta a solidão E como eu fui magoar o meu grande amor E como eu pude esquecer o amor que me deu Divaná, Divaná, Iagá Menor E é raro é humano, foi eu quem errei Eu errei mais uma vez Mas o pé não foi feito pra quem sabe dar Não foi no livro Mas eu tenho a certeza que no regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, Iagá Menor Igui Lulinha Diferente de tudo Agora eu boto a rocha no meio Passou demais, menino A rocha, a rocha que ela gosta Alô, tutu Que querer não é poder Se eu pudesse iria me contradizer Eu já tentei Eu já tentei colocar E dessa vez E dessa vez vou pensar Só em nós E o que eu errei E o que eu errei E o que eu errei prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar As vezes quero saber Como andar você Se vai bem sem mim E tenta entender Que querer não é poder E se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei Eu já tentei colocar Os meus pés no chão Me esforcei pra achar Uma solução Só que essa solução Pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que E dessa vez Eu vou pensar Só em nós E o que eu errei prometo nunca mais errar E se você Perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço uma chance De voltar atrás Pra consertar o que errei Pra te mostrar que hoje sei Que só você Sabe amar E sobre nós O que eu desejo Só você pode me dar Me deixa aqui Entre nós E o que passou E o que passou Já não Importa hoje Estamos Ações Dessa 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 Por essa mensagem Sem o fio na barriga Responder Sem oi Sem te dizer Oi minha vida Assim tu me complica Vou seguir desse jeito Ferindo a superação Com você não me impede Se ontem não doer', se hoje Se eu não tivesse O dedo podre Eu não daria assim, com o passado atrapalhando eu superar o fim Se o ontem não doesse, hoje, se eu não tivesse o dedo podre Eu não daria assim, com o passado atrapalhando eu superar o fim Sou como um passarinho que tá dentro de um ninho e não consegue sair Sou como um passarinho que tá dentro de um ninho e não consegue sair Mais uma vez minha saudade batendo na tecla E eu aqui com você só na tela Quanto mais vejo o coração apertar É que eu ainda não sei Te mandar mensagem sem o frio na barriga Responder seu oi sem te dizer Oi minha vida Assim tu me complica Vou seguir desse jeito Fingindo a superação com você do meu peito Se o ontem não doesse, hoje, se eu não tivesse o dedo podre Eu não daria assim, com o passado atrapalhando eu superar o fim Se o ontem não doesse, hoje, se eu não tivesse o dedo podre Eu não daria assim, com o passado atrapalhando eu superar o fim Eu sou como um passarinho que tá dentro de um ninho e não consegue sair Eu sou como um passarinho que tá dentro de um ninho e não consegue sair Em nome da minha top eventos e a tapajós produções Outra vez, mesma mesa Esvaziando outra garrafa com a cabeça cheia Minha saudade, meu dor de cidade, mas fora meu peito Só falta meu brigo a tentar ser jogueiro Mas tô errando, não sei E algumas saídas, prova que eu ainda Não tô pronto pra seguir uma vida só Saio pra beijar, não beijo Bebo pra pagar seu beijo Era pra esquecer, voltei pior Algumas saídas, prova que eu ainda Não tô pronto pra seguir uma vida só Saio pra beijar, não beijo Bebo pra pagar seu beijo Era pra esquecer, voltei pior Era pra esquecer essa danada, voltei pior Ticou lá na minha cabeça Eita, negócio ruim Vamos resolver esse problema, não sei É o jeito de tomar o outro ano Vamos convidar tudo pra tomar uma noite Tiago também Mesmo a mesa Esvaziando outra garrafa com a cabeça cheia Minha saudade, meu dor de cidade, mas fora meu peito Só falta meu brigo a tentar ser jogueiro Mas tô errando, veio E algumas saídas, provam que eu ainda Não tô pronto pra seguir uma vida só Saio pra beijar, não beijo Bebo pra pagar seu beijo Era pra esquecer, voltei pior Algumas saídas, provam que eu ainda Não tô pronto pra seguir uma vida só Saio pra beijar, não beijo Bebo pra pagar seu beijo Era pra esquecer, voltei pior E tá tudo certo, termino com você É só você me devolver aquele abraço É só você me devolver todos os dias Tô do mesmo jeito, tô de mal primeiro Mas na verdade eu vim buscar outras vezes que eu falei Tô com saudade e te amo, foi o que eu lembrei Do que me fez apaixonar Do que me fez apaixonar Tento esquecer, mas não dá Será que você vai se sentir bem? Quando devolver tudo que você tem de mim E me entregar tudo que tem depois do fim Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Passear no seu corpo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Eu e você de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Passear no seu corpo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo Aras da Patróis Alô Henrique Nunes Alô Zé Nunes Abraço aqui, Lulinha Integral Mix Alô Marquinho Alô Bebeto Xê Vem nome do SS Rancho, quarto de milha de vaquejada Desde pequeno Bararará Sempre fui danado Bararará Viciado em gado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconda apareço no desmantelo E cheirando cangote, tomando corote Paredão tocando e eu dando os pinotes Cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando os pinotes Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada E o raqueiro derruba a boi, o raqueiro derruba a saia O caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada O caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Vaqueiro derruba a boi, vaqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Desde pequeno Bararará Eu sempre fui danado Bararará Viciado em gado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconda apareço no desmantelo Cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando os pinotes Olha que cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando os pinotes Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O raqueiro derruba a boi, o raqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu vou pra vaquejada E o raqueiro derruba a boi, o raqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada O raqueiro derruba o raqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Mas nós somos zaqueiros, forró no teste, meu compadre Hugo Tão conjunto e misturado, o homem que não dorme, meu amigo É o Hugo Nunca ele dorme Nunca que ele dorme Nunca que ele dorme A solidão que dormiu comigo Não conseguiu Tão conjunto de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo E sufoco Eu a volta com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando o meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo E sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo E sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha É isso que aparenta ser E você Que muda Que você pare Pra me reparar Tô te cuidando De longe Tô te amando No meu canto Diga que está Feliz Que daqui eu vou Me virando E se eu tiver Distante Não quer dizer Que não Tô ensaiando a despedida, mesmo tendo outros planos Tô te cuidando de longe, tô te amando no meu canto Diga que está feliz, que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante, não quer dizer que não amo Tô ensaiando a despedida, mesmo tendo outros planos Amo os que apaixonaram E que ruim, fala de amor Alô, Jão do Sul Guedes, alô, Jão do Sul Guedes Você se olha dentro do espelho, que não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita, tenta manter escondida Por detrás desse cabelo, dentro desses olhos negros E da sua vida confusa, quem sabe um dia isso muda E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe, tô te amando no meu canto Diga que está feliz, que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante, não quer dizer que não amo Tô ensaiando a despedida, mesmo tendo outros planos Tô te cuidando de longe, tô te amando no meu canto Diga que está feliz, que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante, não quer dizer que não amo Tô ensaiando a despedida, mesmo tendo outros planos Eita, canção apaixonado em que no meu fala de amor Você tá me traindo, né? Eu não pensei que fosse capaz A casa que seria nossa, outro cara você traz Eu tava pintando a mobília, você veio fazer faxina Me dei a copia da chave, se você vacila E quem é esse homem nu? Quem é esse homem nu? Em cima da cama que eu comprei na Magalu Eita, corvozão E quem é esse homem nu? Quem é esse homem nu? Em cima da cama que eu comprei na Magalu Mas quem mandou eu confiar em tu? Quem mandou eu confiar em tu? Você tá me traindo, né? Eu não pensei que fosse capaz A casa que seria nossa, outro cara você traz Eu tava pintando a mobília, você veio fazer faxina Me dei a copia da chave, se você vacila Quem é esse homem nu? Mas quem é esse homem nu? Valeu! Em cima da cama que eu comprei na Magalu Na Magalu, na Magalu E quem é esse homem nu? Sincerado, meu Deus Quem é esse homem nu? Em cima da cama que eu comprei na Magalu De novo, meu Deus Mas quem é esse homem nu? Quem é esse homem nu? Em cima da cama que eu comprei na Magalu Na Magalu, na Magalu E quem é esse homem nu? Quem é esse homem nu? Em cima da cama que eu comprei na Magalu E quem mandou eu confiar em tudo Eu vou dar toda ela, tomar vergonha na cara E eu dou pra ele, Toninho, também Alô, China, seu Deus Tamo junto de mistura Ô, boi lá, China Cuide na cidade E eu vou dar toda ela, tomar vergonha na cara Eu vou ter que concordar Eu vou ter que concordar com você do melhor E quem mandou eu confiar em tudo Eu vou ter que concordar com você do melhor